Fala povão, só deixa eu ver aqui rapidinho se está fazendo a captura do microfone, pois é, calma aí pessoal, infelizmente ainda não é um retorno, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, deixa eu ver, olha, vocês estão vendo que meu braço direito aqui, ele não entra, olha o esquerdo, aí o esquerdo vai certinho para dentro, chega aí um pouco para o meio, e o direito não passa desse ponto, hoje eu estou sem absolutamente nenhuma dor, estou gravando aqui sábado praticamente, deixa eu ver, 11h35 da noite, então na maior parte do Brasil já é domingo, vamos só soltar o último videozinho aqui, para o último dia do mês, eu, infelizmente, esse mês é, tipo, a monetização do meu canal foi por buraco, né, que eu fiquei um tempão, fiquei sem postar vídeo vários dias, claro, ainda teve, ainda fui, como fala, tive a ajuda do Tony e do Russo, né, que gravaram o gameplays do Resident 5, e o Russo que gravou os gameplays do Homem-Aranha, e ele está upando em off, ele passa aqui, ele passou aqui hoje, né, sábado, para, quer dizer, hoje e para mim, né, daqui a alguns minutos já vai ser domingo para vocês, então foi ontem no caso, ele gravou, ele upou um pouquinho mais do Homem-Aranha, está fazendo umas missões, está deixando o cara, o porco-aranha lá mais forte, se alguém estivesse ofendendo por eu estar chamando ele de porco-aranha, pessoal, é por causa da piada do filme do Simpsons, tá, por favor, eu não tenho nada contra o Homem-Aranha, ele é um dos personagens de desenho americano que eu mais gosto, é, mais originais, né, personalidade legal, o que ferra no Homem-Aranha é que não tem problema você mudar o Homem-Aranha, porque você vê ele com a roupa, né, o problema é ficar mudando a Mary Jane, né, que em cada, cada jogo, em cada, em cada versão do Homem-Aranha, morri, comecei bem, o pior é que a fase que, nossa, a fase que eu estou indo, meu amigo, a gente está indo para o laboratório, quantas vezes eu tenho? Uma? Acho que tem uma vida perdida lá naquela fase, Tem um ali, achei que ia tomar, Ainda bem que aqui dá para recuperar energias, beleza, Temos que voltar pelo próprio parque, né, que é um pouquinho mais rápido, Muito bem, Deixa eu aproveitar que aqui tem um pouco de energia, Ah, eu achei que eu não ia conseguir pegar, mas deu, Eu estou tentando ir com o modelo X, né, Mas, Se tiver necessidade de não usar ele, Olha, tem o, Ficou, Eu vou morrer aqui, velho, Apesar de que, se eu não morrer nesse momento, Dá para a gente recuperar a energia, É, não com essa armadura, né, Mas, vindo aqui atrás, dá para a gente recuperar, Muito bem, Então, vamos lá para o modelo L, que é uma das fases terríveis do jogo, Cara, e jogando no hardware, meu amigo, qualquer, Qualquer esbarre, Qualquer esbarre, você já se ferrou, Eu estava, durante a última semana, Eu estava com dor na articulação, cara, Fora o inchaço no cotovelo aqui, Parecia, eu escrevi isso lá no Facebook, né, Quem me acompanha lá na fanpage, A dor é como se alguém estivesse pegando a veia dentro do seu braço, Esticando ela, não tem? Parece que está puxando a veia, A veia dentro do seu braço, Essa é a dor, De quem tem esse tipo de problema de saúde, Cara, esse é mais um dos problemas de saúde, Que com certeza eu vou ter no futuro, Zumbido no ouvido, Provavelmente eu vou ficar cego quando ficar mais velho, E vou ter dor na articulação, Eu acho que quando eu chegar na minha velhice, Cara, a vida vai ser, A vida vai ser terrível para mim, Mas, se tem uma dica que eu posso dar para todos vocês, Que acompanham o meu canal, É, a vida não é justa, Então, vocês, Vocês não podem ficar esperando um retorno da vida, Vocês vão ter que, Se preparar para as pancadas que elas vão te dar, Eu estou pagando, Eu estou pagando pelo que eu mesmo fiz, Tá, aqui vai ser um bicho, Droga, não vai dar tempo de matar, Vai sair outro, né, claro, Tá, podia ter virado mais uma energia, Então, realmente, Eu sei, eu sei que a maioria de vocês já deve ter ouvido isso, É sempre aquela coisa que a gente considera chata, né, As pessoas mais velhas que chegam, Oh, não bebe refrigerante, Faz exercício, Tem que sair para caminhar, Eu estou pagando por não ter feito isso, Sei que é chato falar, Mas acontece, A vida não vai te perdoar, pessoal, Então, faça exercício, Diminui açúcar, Eu ainda estou em tempo de me recuperar, Por isso que eu estou fazendo fisioterapia, Na verdade, não está havendo um tratamento de remédio, Como eu achei que teria, Eu só estou tomando, Eu estou tomando anti-inflamatório e analgésico, Isso é só para ajudar a fisioterapia, E o processo de desinflamar o meu braço, Depois que desinflamar o braço, Aí eu tenho que tentar mudar a minha rotina, Para não voltar a inchar, Porque é possível também, Provavelmente o meu braço aqui no mouse, Eu sei que jogar não é, Porque eu até tentei jogar em alguns dias, Que eu estava com o braço mais dolorido, E eu até consegui, Então eu sei que não é isso, Ainda bem, Mas ainda assim, Quer dizer, Colocar uma compressa de gelo, São várias coisas que a gente faz para melhorar, Inclusive olha o que eu vou fazer, Quando eu terminar de gravar esse vídeo, Porque já está quase na hora de eu ir dormir, Então é isso aí, Não sei quantas sessões vão ser, Meu irmão ele quebrou a clavícula no acidente de moto, Ele fez 30 sessões de fisioterapia, A fisioterapia dele foi diferente da minha, A dele foi fisioterapia de exercícios, A minha é de ficar, É, Colocando algumas maquininhas, Mais uma maquininha que dá choquinho, Tipo muito fraquinho, Não precisa se preocupar tá, Não pense que é alguma coisa horrível, E, E outra que é uma que gera infravermelho, Calor infravermelho, Pra, Pra secar essa água que está, Dentro do meu braço, Ai cara, eu acho que eu peguei o caminho louco aqui, Ainda bem que eu acertei um tiro, Na antena cara, Pra quem não sabe, A antena azul, Ela vai impedir que você atire, Ai começou, Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma energia aqui pessoal, Recuperar energia nesse cenário aqui, É extremamente importante, Ai caramba, Tá, uma gotinha mas já serve, Ai, Ah, o bicho virou energia, Olha os mísseis cara, Olha, O azul impede que você dê tiros, E esse rosa, Ele inverte seu controle, Então tem que tomar cuidado, Cara, aqui você tem que se jogar no buraco, E dar um pulo, Calculado, E na volta a mesma coisa, Pra conseguir, Oh, 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 Tá, Um impede que você atire, E o outro inverte seu controle, Caramba, Esses mísseis caem sem parar, Bem, tem um míssel aqui que vocês já viram, Que ele cai e solta dois tiros né, Essa fase é ridiculamente difícil cara, Ai, Não acredito, O bicho caiu na diagonal, Tá, aqui a gente pode tentar, Ferrou, É brincadeira, E o pior que eu não vou me recuperar nunca se eu ficar ali, Olha só, Ainda bem que pelo menos morrendo nesse lugar, Eu tenho uma chance de recuperar a vida que eu perdi, Então vambora, Beleza, Nossa, para com isso, Você tá louco, Sempre tem que esperar esse morceguinho, Quase que ele me mata de novo, Achei que ele ia me matar, Não matou, Menos mal, Volta a energizar, Eu tô achando que esse roxo, É, esse roxo é o que me impede de atirar, Uh, quase que eu tomei um míssel do mesmo jeito, É, É, esse rosadinho aí, É o que te impede de atirar, O azul inverte o seu controle, Essa aqui é uma fase que você tem que ir pausadamente, Cara, Nem inventa, De querer ir correndo, A não ser que você realmente, Tenha feito uma boa decorável de cenário aqui né, Eu não jogo há muito tempo, Apesar de eu gostar muito desse jogo, Pega, Ui, Ainda bem que tem ângulo para escapar, Energiza meu filho, Nossa, Tava tentando recuperar energia, Acabei quase morrendo cara, Ué, Ah, ainda estou sobre o efeito, Aqui era um bom lugar para farmar energia, Mas ao mesmo tempo muito perigoso, Tem alguma coisa ali em cima, Aqui não né, Cara, Era por isso aqui ser um laboratório né, Caramba, Isso aqui parece a segunda guerra mundial, Ah, voltei no começo, Ah, vamos lá, Aqui não vai ter corte de vídeo não, Não, Vai vir um morceguinho? Não, Beleza, Pelo menos eu estou recuperando a vida, Ah, por que agora esse cara, Nossa, o cara mudou o padrão, Pelo menos eu tenho como recuperar uma energia aqui, Oh, um pouquinho mais de energia né, Sempre ajuda, Pelo menos com um tiro duplo carregado, O estrago que você provoca nos inimigos é maior, Beleza, agora já, Já identificamos o caminho que tem que ser seguido, Ah, consegui destruir isso aí pelo menos, Consegui destruir isso aí pelo menos, Ah, aqui tem um chip, Ah, Olha, Não dá para segurar nos latões, Ainda bem que dá para segurar na parte da parede, Tá louco velho, Tá, agora se eu morrer eu volto daqui né, Não vou recuperar a vida não, Nossa, Ui, Cê tá louco mano, Nossa, cara, Eu, 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 eu me arriscaria dizer que, Ai, peguei na bomba, Será que jogando essa fase no DS não dá slowdown velho? Acho que não né, Porque o gráfico do jogo é praticamente gráfico de Game Boy Advance ainda, Com algumas melhorias, Tem que dar tiro adiantado, Como eu joguei isso aqui no hard várias vezes, Às vezes eu consigo me lembrar mais ou menos qual era o caminho que eu seguia, Como eu joguei várias vezes, Tinha chegado uma hora que, Não no damage, Mas eu passava as fases sem grande dificuldade, Muito bem, Opa, Deu uma travadinha ali, eu vi hein, Beleza, Um dos chefes que eu mais gosto no jogo, Principalmente porque o cara explode, Ele explode o cenário inteiro, Para tentar te matar, Por que que, Por que que eles contam né cara? Então é isso ai pessoal, Eu não garanto, Eu não garanto que, Que vou postar vídeo nos próximos dias, Eu vou continuar lá, Não tem fisioterapia fim de semana né, Então, Vamos continuar normalmente, Cara, tem uma parte aqui, Essa, Eu acho que eu vou precisar do, Do, é, Porque eu ia, Eu achei que eu ia precisar do ZX, Tá, vai cair aonde, Beleza, Porque, Porque as vezes você, Com um tiro só, Ou dois, Você não para, Aqueles inimigos, Aqueles, Aqueles mísseis né, Aqui embaixo, Você fica seguro, Muito bem, Muito bem, Agora sim, Tchau, Level 4 mano, Que isso, Quer ver, Pensa até que eu sou bom nesse jogo, Realmente o, Usar o modelo X, Aqui no gameplay, Ajuda bastante cara, Eu to, To até achando, Fora a dificuldade absurda, Dessa fase, Tá tranquilo aqui, Para eu gravar cara, Eu acho que, Eu vou, Eu acho que eu vou esperar amanhã, Amanhã não né, No caso eu to no sábado, Eu vou ver aqui durante o domingo, Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, Se eu achar que tá de boa, Pra voltar a gravar vídeo, Eu vou, Vamos voltar a programação normal, Eu falei que ia parar uma semaninha né, E realmente, Só que assim, É, A maneira que eu to me sentindo agora, É a mesma maneira que eu tava me sentindo, Antes de começar o tratamento, Eu to desconfiado que é porque eu to tomando, Mais de um remédio de uma vez, Não tem isso gerou as dores, Realmente, Foi só eu começar a tomar apenas, O anti-inflamatório analgésico, Que eu acordei no dia seguinte, Completamente normal, Da maneira que eu tava antes, Não tem, O braço tá inchado, Mas não tem dor, O braço tá um trisquinho menos inchado, Então provavelmente eu vou levar muitas sessões, De fisioterapia pra me recuperar, Ah e, Não confundam as coisas pessoal, Fisioterapia é uma coisa mais tranquila, É quimioterapia que é uma coisa torturante, Quem faz quimioterapia assim, É uma pessoa que realmente já tá, Já tá querendo sobreviver mesmo, Quimioterapia arrebenta o corpo, A fisioterapia é mais tranquila, Fisioterapia é, Prende um negocinho no braço aqui, Fica dando choquinho, Bem fraquinho, Ou infravermelho né, Que é só uma luz que deu um calorzinho no seu braço, Pra ver se, Se drena, Pra forçar o corpo, A absorver o líquido que tá aqui dentro, Não tem, Que foi gerado pela inflamação, Deixa eu ver qual a próxima missão que eu vou pegar, Tá, Eu tô, Eu tô prestando atenção no tempo do vídeo, Mas tanto faz pra vocês né, Recupera o disco, É a fase de água né, Essa fase aqui, Nossa cara, Muito bem, Vamos para a floresta, Que é o lugar mais perto, Montanha-se, Daí a floresta, Tinha que ter, Tinha que ter uns outros teleportes mais próximos né, É isso que ferrou com esse jogo, Pra quem tava jogando pela primeira vez, Deixa eu ver, Eu tô com uma, Duas? Ah tá, Eu fui recuperando a vida durante o, A passagem né, Tá certo, Então praticamente estamos do mesmo jeito que começamos, Se eu achar que, Que tá tranquilo pra continuar gravando o vídeo, Vamos continuar, Cadê o modelo que eu acabei de pegar? Foi o P né, Foi o P que eu acabei de pegar? É, Eu tô com um tubo grandão ali de energia, Só que eu tenho que farmar uma grana, Para, Para o modelo H, É, Ele é o único que você realmente vai precisar, Dar uma upada aqui, Porque, Ou você upa ele, Ou você vai enfrentar o último chefe, De uma maneira muito mais terrível, E eu prefiro, Enfrentar o último chefe com um pouquinho mais de tranquilidade né, Muito bem, Muito bem, Pior que agora eu não tô nem lembrado direito né, Eu sei que, Eu sei que a Seran Kagura, No meio dos gameplays principais, É, Mas eu acho que o próximo vai ser Xenoblade, Cara, Eu já fiz a, Eu fiz a jogada de ensaio do Xenoblade, Já um tempão, E o Xenoblade, A DLC, Eu ainda tô praticamente no começo, Mas eu já encontrei um personagem lá, Ele tá velho, 500 anos depois, Só que eu encontrei ele jovem lá, No período que ele ainda era forte, Não tem, Vocês tão ligados que Xenoblade, Os personagens, Eles não vivem 500 anos né, Mas tem um, Que tá vivo lá, 500 anos antes, E quando a gente reencontra ele, Ele tá velhinho, Já não tem condição de lutar, É, Alguns de vocês já devem saber qual é né, Vamos no final desse cenário, Eu sei que tem uma vida lá, É aqui que a gente tem que vir agora, Que a gente não explorou esse lado ainda, Não nessa jogada né, Muito bem, Aqui tem energia, Literalmente, Literalmente só tem energia, Mais nada, Nem inimigos, Oi, Beleza, O bicho que tava vindo atrás sumiu, Eu acho que eu cheguei no limite de onde ele podia, Ficar, Ficar validado na tela, Oi, Brincadeira, Ah, Tem uma energia aqui, Ótimo, Ah, Fiquei com medo de cair em cima de um inimigo, Tá, Isso aqui é uma armadura mais indicada pra usar nesse lugar né, Beleza, Tem energia ali, Não tem uso pra ela, Podia ter pelo menos um modelo que serviço pra passar por baixo desses lugares né, Pra gente poder atacar os inimigos e, Passar por baixo e continuar atacando os inimigos sem ficar, Mudando pra, Pra humano, Ótimo, Não posso desperdiçar nenhum tanque de cristal, Essa fase aqui é mais curta, mas em compensação, A dificuldade dele é um pouco concentrada né, Não igual da fase anterior, Mas aqui é a jogabilidade diferente né, E você tem que ir com esse modelo, E ele é bem mais fraco do que os outros, Muito bem, Aqui pelo menos, Aqui tem um save, Mas é um save só de tela né, Sem, Sem ter uma, Um teleporte, Mas pelo menos a gente já deixa, Você tá jogando pela primeira vez e você quer salvar o jogo a cada sala né, Esse bicho é bem fraco, Porque esse ataque aqui ó, Esse ataque é extremamente fraco, Então se o bicho morreu num hit só, Bem, Aqui eu acho que vai ter um tubo de energia grande, Porque aqui teria o power up da vida né, Com o life up, E eu vou, Eu não, Eu não vou mentir, A primeira vez que eu joguei, As primeiras vezes que eu joguei, Eu não percebi que isso aqui era uma porta, Eu passava direto por aqui, Eu não notava que era uma porta, Eu achei até que foi num vídeo no Youtube que eu acabei vendo, Eu falei, Ah não acredito que aquilo ali era uma porta cara, Tá, Vamos tentar ir por cima, Que é ligeiramente mais seguro, Olha só, Porta, Beleza, Deu pra recuperar bem a energia, Não, 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 Esqueci que, Não é forte o bastante cara, Ah, O bicho deu respawn, Brincadeira, Vamos de modelo X, Aqui embaixo é por onde eu volto né, E tem peixe para me matar, Claro, Tem energia aqui? Não, A energia está do outro lado, Aquela energia está ali apenas por um elemento de cenário, Para você saber que dá para ir ali né, Você não sabe quando, Mas você vai poder ir ali, Ainda bem que, Quando você joga no Hard, Os inimigos são mais fortes, Mas a regra de largar energia, Largar, Life né, A regra não é tirada, Então os inimigos, Eles viram energia de vez em quando, Nossa, 2x2 cara, Que sorte, É, Aqui não tem jeito não, Tá, Aqui, Agora nós podemos, Pelo menos, Colocar o X de volta, Não pula, Se você pular o bicho dá respawn, Então, Vai andando de boa, Ali em cima, Ali em cima, Acho que tinha só uma vida para pegar, Nem lembro agora, O que que tem lá em cima, É um chip, Sai fora que eu vou, Vou me arriscar por causa disso, Esse cenário aqui, Eu tenho que confessar, Que eu não sei se tem easter egg nele, Provavelmente tem né, Vocês devem saber, Muito bem, Fora assim, A semelhança, A leve semelhança dele, Com, A fase do, Do polvo lá do x1 né, Só isso também, É, vai ter que ser no tirambaço, Nossa, Não tem como, Pegar os dois tiros, Muito bem, A única maneira, De conseguir pegar esse bicho, Seria, Soltando tiro pela parede, E, Para os dois tiros, Saíram ao mesmo tempo, Nossa, Parece que o tirota, Pegou só de raspão, Aí, Ele não vai virar energia, Então, Acho que eu já vou, Passar pela porta né, Não? Ah, Isso acontece, Nos Mega Man X, Mais antigos, Aqui, Aqui é um pouquinho, Mais raro de acontecer, Mas acontece também, Ah, Eu vou cair atrás, Ah, O bicho não deu o respawn, Que sorte, Acho que não vai valer muito a pena fazer isso, Mas, Grudar na beirada ali, Para atacar o bicho, Ah, Que bom, Um pouquinho de energia, Nossa, Tá dando slowdown, Não, Não vou subir ali não, Obrigado, Cara, Olha a demora, Para destruir isso aqui, Ah, Virou uma vida, Que sorte, Que sorte, Olha, Aqui já é um chefão, A fase é curtinha, Só que a diferença dessa fase, É que, O chefe dessa fase, Está no meio, Não, No meio não, Ele está ali pelos 60, 70% da fase, Aí você mata o chefe, E tem que passar mais um pouco, É por isso que a fase dá a sensação de ser mais curta, Apesar de que tem uns pedacinhos de cenário, Para a gente explorar embaixo, Só que eu não fui, É, Eu acho que é cheap, Só para pegar, Não, É isso que eu falei, Os jovens tem que escutar, O conselho dos mais velhos, Principalmente quando é o mais velho, Que se ferrou igual eu, Relaxa pessoal, Vou me recuperar, Estou saindo para caminhar de manhã, Estou correndo um pouquinho, Comprei um tênis novo, Com o amortecedor, Porque o tênis que eu uso, Normalmente para sair, É uma pedra, Mas com o amortecedor, Já fez diferença, A perna, Eu já tinha praticamente recuperado, Tanto que assim, Não tenho mais, Os cansaços estranhos, Que tinha na perna antes, Não tenho mais, Mas agora, Recuperar essa inflamação no braço, Recuperar essa inflamação aqui, Me livrar dessa inflamação, No braço, O braço voltar ao normal, E depois, Como o médico me falou, Depois que me curar da inflamação, Aí exercício para o braço, Eu já tenho um peso aqui, Para levantar, Nada de exagero né, Eu nunca fui um, Nunca fui um levantador de peso né, Então, Um peso básico aqui, Só para manter o braço trabalhando, Um peso básico, Mas, Um peso básico, Um peso básico, Peguei a outra metade, Do modelo de água né, Ó, Vocês estão vendo, Apareceu ali em cima, Que um dos chefões voltou né, Caramba, Ó, As revelações começam a ser feitas, Caramba, Com certeza foi isso que aconteceu, Muito bem, Muito bem, Muito bem, Ah, Se fosse na nossa época aqui, De internet, Meu amigo, Esses dados estavam revelados, No dia seguinte, Ah, Você vê que diferença, Que faz né cara, As pessoas sabem, As pessoas sabem, Os podres do, De políticos, Principalmente, E continuam defendendo eles, Político que é machista, Quer tirar direito, Muito trabalhista, E as pessoas continuam, Querendo votar nele, O que que eu posso fazer né, Se você revelar toda a verdade, De qualquer um desses caras aí, Não adianta nada, As pessoas vão, Vão fingir que não estão vendo, Até hoje eu não entendi, Por que que isso acontece, É por isso que nem adianta, Discutir política cara, As pessoas são meio cegas, Eu acho que eu devo ter contado, Isso das outras vezes, Mas, É sempre bom lembrar né, Primeira vez que eu passei, Nesse ponto aqui, Eu tava jogando hard, Não, pior que não foi, Eu tava no normal mesmo, Primeira vez que eu joguei, E, Eu, Eu tava na minha última vida, Consegui matar o chefe, E passei por esse lugar aqui, Com o, Com o na mão, Se é que vocês me entendem, Porque eu tava com pouca vida cara, Então, Ah, Tinha que ter pegado a plataforma, Pra ir por cima, Mas, Ou é agora que vai ter uma, Ah, Não, Aquela plataforma lá atrás, Era pra vir pendurado né, Eu tava tentando lembrar, O que que tinha naquele lugar lá, Mas, Era isso, Tá, Agora vai vir aqueles peixes, De novo, Vamos subir, Deixa eu ver aqui, Meia hora de vídeo? É, Já vai da meia hora, Mas ainda tem, Tem que chegar em segurança, Sem morrer, Não, Oi caramba, Quase que o tiro pegou no meu pé velho, Vocês viram aí né, Beleza, Vamos entregar a missão, Hum, Tá dando, Tá dando uma leve dorzinha, Na minha articulação aqui, Tô achando que realmente, Não estava na hora, De eu voltar a gravar vídeos, Vamos ver como que isso aqui, Vai continuar pessoal, E se durante a semana, Eu sentir que tô, Melhor pra gravar, Eu vou fazendo alguns vídeos, Pra vocês, Então, É isso aí povão, Valeu que acompanhou até aqui, Não se esqueça, De passar na minha fanpage, Desenhos do Catinho, O link tá aí na descrição, E agora vai aparecer aqui na tela, Os cards, Com outros gameplays do canal, Valeu povão, Fui! Música 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 Tchau.